Para finalizar essa correção aí, e sobrar de repente um segundo para eu bater um papinho só para a próxima aula. Página 4, questão 107, ainda em relação aos vetores do exercício 105, eu não havia copiado todos os vetores e não vou recopiá-los, mas vocês podem voltar na página anterior, ó belos vetores, lá na 0105, tá vendo? Tá bom, tá bom, vou mostrar para vocês, desde que a positiva não me processe, tá aqui ó, tá beleza? Show de bola, pausou? Então agora faz. Ó, a questão, a questão 107 falava o seguinte, o vetor B é igual ao vetor E, não conseguia nem copiar, o vetor B é igual ao vetor E, deixa eu voltar lá e ver, olha, o vetor B, ele é horizontal com 3 unidades para a direita, enquanto o vetor E é horizontal com 3 unidades, porém com sentido para a esquerda, por isso que ficou falso. O vetor B é igual a menos o vetor E, é, né, se eu inverter o menos é só trocar setinha de posição, atenção, ao inverter o vetor E, ele vai ficar igualzinho ao B, né, mesmo módulo, mesma unidade e mesmo sentido, aí fica igual, verdade, aí é verdade. O módulo do vetor B é igual ao módulo do vetor E? É, né, porque são 3 quadradinhos, né? Verdade. O módulo do vetor B é igual ao módulo do vetor F? Verdadeiro ou falso? Como se um é vertical, o outro é horizontal? Nada a ver, nada a ver. Era só para ver se alguém amarelava. Falso. É porque é muito comum, o aluno responde certo, o senhor dá uma apertada e ele já muda de ideia. É só para ver se tu está confiante no teu raciocínio. E eu coloquei falso? Coloquei falso. O módulo do vetor H é igual à soma dos módulos do B mais o E. O B é 3, o E é 3 dá 6 e o H, 6 quadradinhos, verdadeiro. O módulo do vetor H é 2 vezes o módulo do vetor F. Ela é 3 vezes 2 dá 6, é só módulo. Tudo bem. E o vetor G é igualzinho ao vetor B. Por que não? É, né, um é horizontal, o outro é vertical, então não podia ser. Então, matamos mais uma questãozinha aí. Pessoal, não se esqueçam que eu cheguei a passar uma ou outra questão da próxima aula, né? Certo? Eu não cheguei a corrigir, mas numa próxima aula a gente pode fazer alguns, né? Mas, agora o garoto, quanto tempo tem? 10 minutos? Glória. Glória. Deixa eu bater um papinho rápido aqui sobre alguns detalhes de vetores. É isso a SAMI. É um...